I.B.F.C.2017. A Lei de Tóxicos, nº 1.343-2006, estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, entre outras providências. Referente a essa lei, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz, e a competente, remetendo-lhe cópia do autolavrado, do qual será dada à vista ao órgão do Ministério Público, em 48 horas. Alternativa B. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito. É necessário o naudo de constatação firmado por perito oficial, no qual é suficiente a indicação da natureza da droga. Alternativa C. O perito que subscrever o laudo de constatação da prisão em flagrante ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Alternativa D. No caso de prisão em flagrante, a destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias na presença do Ministério Público e da Autoridade Sanitária. Alternativa E. A destruição de drogas apreendidas sem ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração, no prazo máximo de 60 dias contado da data da apreensão. O perito que subscrever o perito que subscrever o perito que subscrever o perito seja feita por incineração.